Gente, vocês conhecem o canal de Itacísia? Vocês já se inscreveram? Gente, ele ajuda nós, gente. Ele tá ali, ó. Aí, ó, pra vocês gravando o nosso vídeo aí pra vocês, ó. Ó aqui, ó, gente. Ele faz isso aqui, ó, gente. Vocês estão vendo o meu short? Olha que coisa mais linda, ó. Aqui ele faz transformação. Aqui era dois shorts, tá, gente? Olha. Olha que coisa mais linda, ó. Ó. Dois shorts. Ele fez um. Coisa linda, tá vendo, gente? Ele ensina a fazer isso lá, tá? Ele ensina a fazer isso lá, gente. Esse short aqui, ó. E outra em roupas. E outra em roupas, gente. Ó, que lindo, né? Ajuda ele lá, gente. Ele ajuda tanto nós aqui no canal. O link do canal dele tá aí na descrição, tá? Ajuda ele, tá? Gente, sexta-feira chegou, né? Chegou o final de semana. Ó, hoje é de roupa, tá? Foi um de eletro, um de calçado. Hoje é de roupa, tá, gente? Eu sei que vocês estão caçados. Trabalharam a semana inteira. Mas, tira uma horinha, gente, pra vir ver nosso vídeo, né, gente? Ó, vamos começar. Hoje é só blusinha, tá? Ó, blusinha de calor. Tá, gente? Olha aqui, ó. Olha. Olha pra vocês verem que coisa mais linda, gente. Ó. Olha aí, ó, gente. Senta aí, gente, no sofá da sala. Pra vocês verem que coisa mais linda. Não perde não, tá, gente? Olha aí, ó. Lindo, ó, gente. De zip, ó, gente. Que bonitinha essa brusa. De zip, ó. Tem bolsinho também, olha. Que lindo, ó. Ó, gente. Em boas condições, tá, gente? Linda, gente. Ó. 42. O tamanho dela, tá? 42. Olha mais outra. Ó. Olha essa aqui, que linda. Como ela é lindinha, gente. Olha. Que lindo, olha. Ó, de manguinha. Bem confortável, fresquinha. Ó. Olha lá. O desenho dela do elefante. Olha. Que lindo. Ó, vou dizer o tamanho pra vocês, tá? Ó, gente. Essa aqui é tamanho M. Tamanho M. Linda, né, gente? Olha essa, gente. Olha. Olha, gente. O ventinho que gostoso, que tá calor, né? Ó. Que linda. Ó. Deixa eu virar pra vocês verem as costas. Olha lá. Que linda. Deixa eu ver o tamanho pra vocês, tá? Vou ver o tamanho pra dizer pra vocês, tá? Ó, gente. O tamanho dela tá apagadinho, gente. Tá apagado. Mas, acredito que veste um tamanho P, tamanho M. Tá, gente? Olha aí que linda. Né? Linda aí, ó. Olha essa daqui, ó. Olha que coisa mais fresquinha, gente. Esse calor. Nossa. Olha lá, gente. Roupa nunca é demais, né, gente? Ó, não esquece, hein? Um por conta, tá? Olha aí, ó. Ó, gente. Olha, ó. Que linda. Linda, né, gente? Ó. Essa aqui é tamanho M. Tamanho M. Que linda. Né? Linda. Olha. Olha aí, gente. Ó. Que linda essa, ó. Que manguinha curta. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo aí, né? Ó. Vou mostrar as costas pra vocês verem, ó. Olha aí, ó. Que coisa mais linda. Ó. Vamos ver o tamanho pra vocês, tá? Vamos dizer o tamanho pra vocês. Ô, gente. Desculpa. O povo corta, né, gente? As etiquetas que incomodam, né, gente? Hum. Olha aí, gente. Acredito que ela veste um M. P ou M, né, gente? Olha aí. Olha aí se serve pra vocês. Ó. Olha, gente. Vamos, gente, trocar o guarda-roupa, né? Ó. Aqui no canal Jean e Estevam tem pra vocês trocar. Ó. Olha que fresquinha é essa, olha. Olha. Um bordadinho lindo, né? Aqui, ó. Que linda. Ó. Vou virar pra vocês verem. Olha que coisa mais linda. Em boas condições, tá, gente? Ó. Essa aqui é um tamanho P. Tamanho P, tá, gente? Olha. Olha essa, gente. Olha como essa é. Olha. Você vai ficar bem confortável, olha. Vai passar um asinho. Bem fresquinha. Bem fresquinha. Olha pra isso aqui. Olha. Que linda, gente, ó. Essa aqui é tamanho GG. Tamanho GG. Olha lá que linda. Estão vendo aí, né? Olha agora azul. Olha azul. Que linda também. Essa aqui é na coa azul. Mesma coisa da outra. Linda também, ó. Nossa. Tem esse calor agora, hein, gente? Olha. Que linda. Camisetinha assim, ó. Doisinha sem manga, né, gente? Ó. Ela também é GG. O tamanho dela. GG, tá, gente? Olha, gente. Olha, gente. Olha essa aqui. Que coisa mais linda. Que bonitinho, ó. Olha. Que lindo, gente. Olha aí a roupa cheia de bicozinho. Olha. Olha aqui, ó. Ó. Que linda. Tanto tem aqui, gente, como tem aqui, ó. Tá vendo que linda que ela é? Olha. Olha. Em boas condições, tá, gente? Linda, né? Vamos ver o tamanho pra vocês, tá, gente? Vamos ver, gente. Ó, gente. Ela tá sem tamanho. Olha lá. Acredito que ela veste um tamanho M, né, gente? Olha aí. Olha que linda que ela tá. Linda, né? Olha a outra em outra cor, gente. Olha essa aqui, em outra cor. Da mesma. Aqui, ó. Só que é em outra cor. Tá vendo, gente? Linda mesmo, gente. Em boas condições. Olha pra isso. Que coisa mais linda. Linda, né, gente? Ó. Deixa eu ver o tamanho pra vocês. Ó, gente. O tamanho dessa também tá cortado, tá, gente? Gente, olha. Tá cortado também o tamanho. Mas acredito que veste um M, gente. Que é o mesmo tamanho da outra, né? Olha aí que coisa mais linda. Tá? Olha pra essa aqui, gente. Olha essa. Que bonitinha. Tem um bojozinho aqui, ó. 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 Tá vendo, gente? Olha. Ó. Em boas condições, tá, gente? Ó, deixa eu ver o tamanho dela pra vocês, tá? Ela caiu do cabelo. Aproveita e já vou ver se ela tem tamanho. Ó, gente. Essa aqui, gente, ela não tem tamanho, gente. Eu acredito que ela veste um tamanho M. Um tamanho P, tamanho M, né, gente? Olha aí que linda ela é. Linda, né? Olha a outra. Olha a outra igual. Só muda o modelinho, ó. Mudou o modelinho, ó. De bojo também, ó. Mudou o modelo. Olha que lindo. E a cor, né, gente? Olha aí, ó. Que linda, gente. Olha pra isso. Que coisinha mais linda. Ó. Linda ela, gente. Deixa eu dizer. O tamanho pra vocês. É, gente. Essa também tá com o tamanho cortado. Mas é a mesma coisa da outra. Aquele que veste um tamanho P, é um tamanho M, tá, gente? Olha aí que linda. Olha essa. Que coisa mais linda. Ó. Olha. Só foi um nadozinho aqui na frente, ó. Vocês tão vendo aí que é linda ela, ó. Bem confortávelzinha, ó. Olha lá. Que coisa mais linda. Linda, né, gente? Deixa eu ver se ela tem tamanho, tá? A etiqueta de cima não é de tamanho. Ó, gente. Ela é tamanho M. Tamanho M, tá, gente? É linda ela, né? Olha essa daqui. Que bordado mais lindo. Nossa. Essa aqui é linda mesmo, hein? Pra você que gosta de ir pra igreja. Olha que linda, ó. Olha, gente. Linda. Ó, aqui também tem um botão, ó. Tá vendo, gente? Na manga tem um botãozinho. Ó. Bem conservada, hein, gente? Pra você ir pra igreja. Ó. Tá linda, tá? Vou fazer o tamanho pra vocês. Ó. Essa aqui é tamanho P. Ó, tamanho P, gente. Olha, gente. Vamos encerrar com essa daqui. Ó que linda essa aqui, gente. fresquinha, fresquinha. Pra você passear. Tá em boas condições, tá, gente? Ó. Olha lá. Que lindo, gente. Ó. Essa aqui é tamanho P. Tamanho P. Linda, né, gente? Ó. Gente, bom final de semana pra todos. Deus abençoe a todos. Gente, se vocês beberem, não dirija, tá, gente? Outra coisa. Use máscara, tá, gente? Se proteja, tá bom? Ó, chegou o dia de tomar vacina. Toma vacina também, tá bom? Valeu. Tchau. 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 Obrigado.